Oi, Volietes! Olha eu aqui novamente no canal da Volia para trazer uma dica de ouro para vocês. Me chamo Mary Brasil, sou do Rio de Janeiro, parceira da Volia há mais de três anos e eu adoro estar aqui com vocês dividindo um pouquinho do meu conhecimento. E nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês como é que podemos evitar ter descolamento prematuro e também aquela indesejável infiltrações. Então assistam o vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar nos comentários que eu mesma vou estar respondendo vocês. Ah, não esqueçam, deixa aqui o like, salve esse vídeo e compartilha também. para as suas amigas assistirem. Um beijo e até a próxima dica de ouro. Vou utilizar o desidrate, ele tem secagem instantânea, removendo a oleosidade e as impurezas que ficam na placa da unha depois do lixamento. Agora eu vou utilizar o primer, ele é um adesivador, eu retiro bem o produto para não levar muita quantidade para a placa da unha Passo bem na unha e na borda livre também, para evitar infiltrações. Agora eu vou utilizar o gel base. O gel base, ele é flexível, pode ser usado em todos os tipos de alongamentos, é um gel de alto poder de fixação. Eu também selo a borda livre com ele. E aí E aí E aí